Ai, ai, mas enfim, daí, cara, cenas, assim, interessantes de carro que eu tive a chance de conhecer, já teve ACF em Taiwan. Ó, caralho. Então, cara, é um outro cenário, essa você não pegou. Essa eu não fui, mas eu... Não tinha uma coisa em Taiwan. Mas quando você... Nem deu, é certeza que não deu. Tem grilo. Mas quando você tinha... Tem grilo. Tem grilo. Quando você tinha oficina lá, era 4 da manhã, sei lá, você tava fazendo mapa aqui. Nossa, é verdade. Eu tava na balada várias vezes. A gente saía de rolê e tava no meio do rolê, pum, tocava o telefone e tem que mandar mapa, beleza. Ô, galera, peraí. Eu tava com a mochila, qualquer rolê eu ia com a mochilinha. Você tava brigando. Abreia no meio do rolê, tirava o note e fazia o mapa. É isso. Se eu trombasse ele na balada e se eu tivesse um carro e fosse o original, você falava, e aí? Irmão, bora, bora, bora. Pra ganhar em real. Você falar pra fazer agora, eu desço lá e faço, imagina pra ganhar em dólar, tipo. É isso. Tava lá, tal, 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 falando. Ô, peraí, segura aí. Dá 5 minutinhos que eu já volto. Véio. É... Mas era muito louco. Eu aguentei quase 2 anos, eu acho. Porra. Quase 2 anos. Em Taiwan. Em Taiwan. É. Porque era muito treta, cara. Por causa do fuso horário, né? Porque eles abriam lá 11 horas da noite aqui. E quando eu ia pros Estados Unidos, dependendo de onde eu estivesse lá, era pior ainda. Uhum. Porque, vai, se eu tô lá na Flórida ali, o caramba, são 2 horas a menos. Então era 1 da manhã quando abria lá. Como assim, quando abria lá? Abria Taiwan. Ah, tá. Abria Taiwan, entendi. Abria a loja de Taiwan, o cara lia os mapas, mandava o caminho. Não sei o caralho, 1 da manhã, mano. Você não tinha vida, então. Cara. A gente foi pro SEMA, ele tava fazendo remap pra carro de Taiwan, tá ligado? Do SEMA. No café da manhã. Aham. Bizarro. Era uma vez, os caras comendo uma panqueca, o caramba. Era uma mão no remap e uma mão no caça-níquel. Ganhava de um lado, perdia do outro. Ganhava de um lado, perdia do outro. E o Rodolfinho, uma com uma mão na carteira e outra com a mão no beck. Pra não perder a carteira e nem o beck, mano. Com uma mão na carteira e outra no carinho. E no cardan da donzela. Não, não tinha, não tinha, não tinha. Não tinha cardan. É que você riu muito na hora, eu achei... Não, eu rio porque foi muito... Olha, quem que é o sequelado que sugere que a vida... O cardan.